Música Um decreto presidencial sobre posse de armas que o atual presidente Jair Bolsonaro do PSL prometeu assinar essa semana, permitirá que o indivíduo possa ter duas armas em casa. Diante disso, a reportagem da UEM Interativa quer saber E você, é a favor ou contra a liberação da posse de armas? O presidente atual, Jair Bolsonaro, ele prometeu um decreto que facilitará a liberação da posse de armas. O senhor é contra ou a favor? Oi, meu nome é Júlio Gama, sou pastor da Assembleia do Ministério do Vale. E eu estive conversando com os amigos, agora eu estava conversando sobre portas de armas. Eu sou contra, porque Jesus fala na sua palavra que não matarás. E eu vejo o cidadão que ele vai possuir armas e ele não sabe manobrar uma arma. Ele pensa que está se armando e ficará mais fácil para ele perder a sua vida com sua arma dentro de casa. Do que o marginal, ele tem a sua estratégia. Eu já vi em casa que eles maconham todo mundo, botam um produto lá que o povo fica tudo dormindo, eles abrem a porta, roubam tudo que tem dentro. Então o cidadão pode morrer com a sua própria arma. Muitas vezes ele tem família, tem filhos, e ele facilita a arma, o filho pega a arma, mata seu irmão. Muitas vezes o homem, ele já vebe assombrado com tanta coisa, e o amigo bate na sua porta, e ele já vai logo atirando. Às vezes, a gente mata um amigo pensando que é um ladrão. Então são coisas que eu não concordo. Eu sou contra a porta de arma. O senhor é contra ou a favor a liberação do poste de armas? Sou completamente a favor, até porque nós entendemos que a população do Brasil inteiro, no geral, está passando um grande constrangimento por conta de que os assaltantes, os bandidos, andam completamente armados e a população, os cidadãos de bem, não conseguem obter o registro de suas armas pela questão da burocracia. Esperamos que com esse novo decreto do presidente, o cidadão de bem possa manter seguro, ao menos, os seus estabelecimentos comerciais, assim como as suas propriedades e residências. Sou completamente a favor e que seja realmente cumprido. Agora, para cidadão de bem, para cidadão que anda infringindo a lei, praticando determinados crimes, como nós vemos, até na nossa cidade, sou completamente contra. Você é contra ou a favor? Eu sou contra. O brasileiro não sabe nem usar lixeira direito, quem dirá uma arma? Eu realmente sou a favor. Agora, ainda não sei ainda a lei, assim, os procedimentos, né, que vai disponibilizar o armamento, né, como que vai, assim, como diz, valer a lei, né, como se o indivíduo ali pode usar, os moradores podem usar, como vai ser a forma, né, mas como vinha realmente a lei e para que venha aí o armamento aí dos cidadãos, eu sou a favor, mas conforme, né, seja dividido, separado as coisas igual, para que não venha, que todo mundo venha andar armado e aí poderia ser até pior, mas dependendo das leis e da separação das coisas, eu sou a favor. O senhor é contra ou a favor a liberação do posse de armas? Eu sou contra, eu sou contra porque arma é para matar, arma é morte e arma é guerra, por isso que eu não sou a favor, eu sou contra esse negócio de arma, das pessoas se armarem, porque qualquer raivinha, o negro já está pensando na arma, entendeu? Eu não quero uma arma dentro de casa, a minha arma é meu salvador, mas negócio de arma para eu ter dentro de casa, para me defender, Cristo é quem me defende, mas não arma, arma é para a pessoa morrer e matar, entendeu? Eu sou contra. A senhora é contra ou a favor? O indivíduo já anda armado, né, agora sim, eu gostaria que a gente, cidadãs de bens também tivesse a oportunidade de se defender, não só a bandida anda armado, mas a gente também tem como se defender da bandidagem que não é pouca. Você é contra ou a favor? Assim, essa questão eu não sou contra nem a favor, eu fico meio termo por quê? Eu sou comerciante, eu acho assim, na questão do comércio, eu acho assim, que um comerciante deveria ter uma arma para se defender, e já na questão como pessoa física normal, como cidadão, eu acho que não, porque a pessoa tem tendência a fazer o errado, se eu tiver convocado, tiver uma discussão com arma em casa, literalmente eu posso me alterar e fazer alguma coisa de errado, entendeu? Essa é a minha opinião. Essa foi mais uma matéria da Web Interativa, e você, quer ficar por dentro de todas as novidades? Então, se inscrevam aqui no nosso canal, nos sigam também nas nossas redes sociais. Tchau e até a próxima!